Imagens que circulam pela internet a respeito da tarde de ontem. Após a prefeitura decretar que haveria lockdown a partir de hoje, dia 3, o que aconteceu foi o seguinte. Filas de veículos para entrar em supermercados. Então aí, está o pessoal da direção do Campelo preocupado com isso. Por isso o Campelo está desenvolvendo um trabalho de atenção especial e orientação aos seus clientes. Já é outro supermercado que fica lá em cima. Fila para entrar. Gente, deixa eu falar para vocês aqui. Eu sou contra o lockdown. Mas deixa eu falar. Já que o lockdown foi instituído e nós temos que obedecer, deixa eu falar para vocês. O supermercado vai estar aberto hoje, amanhã e sábado. E segunda-feira. Um dia a mais, um dia a menos na semana o supermercado fechado. É ruim, concordo. Mas ninguém precisa morrer por causa disso. Então não há necessidade de você... Não vai faltar carne, não vai faltar arroz, não vai faltar feijão. Talvez vai faltar o dinheiro para comprar. Aí sim, vai faltar o dinheiro no bolso para comprar. Mas calma, não precisa lotar o supermercado. Não há necessidade disso. E eu vou repetir aqui. O supermercado do Campelo falou comigo hoje, falou de vindo. Pede o pessoal para ir só um da família, que nós estamos prontos para receber todo mundo. O Campelo falou, deixou isso claro. Nós estamos prontos para receber todo mundo. A higienização do Campelo foi dobrada. Triplicaram a higienização lá. Então eu queria muito que o pessoal de casa tivesse a compreensão. Está aí no supermercado? Está lotado? Vai outra hora. Vamos tentar alternar isso. E vai só com a pessoa. Esse é o caminho, é a minha sugestão. Com humildade eu estou falando isso. Coloquem amor nas minhas palavras. Eu estou falando isso aqui de todo o meu coração. Sou contra o lockdown. No meu ponto de vista, o poder público fez uma grande bobagem. A balsa de Aragonã estava dando curva lá no poço fiscal de tanta gente. Então assim, as pessoas estão realizando aquilo que a vida humana permite, que é viver. Vai condenar o povo por viver agora? Aí tem um monte de gente que critica, muito ácida, muito valente, muito cheia da razão. Mas na realidade são hipócritas. Hipocrisia, porque a pessoa queria estar no lugar deles lá na praia do Araguaia e não estar na praia porque não tem ninguém para poder ir. Você não estaria lá também, ou não tem dinheiro para ir. Se tivesse dinheiro, ia. E se tivesse alguém que convidasse, ia também. Agora como não tem ninguém que convida e não tem dinheiro, aí fica falando mal de quem está lá. Pô, meu irmão, para também. Paciência, né? E outra, vou falar aqui, fazer um exemplo. Eu querendo encontrar um exemplo que as pessoas entendessem o que eu quero dizer a respeito dessa situação que estamos vivendo. E tentando levar um pouco de humor também para vocês. O poder público querer tirar a natureza humana, querer tirar o direito de confraternizar, de estar perto, querer limitar tudo isso, é o mesmo que um pai olhar para sua filha e falar, minha filha nunca vai namorar. Minha filha, homem nenhum, vai abusar da minha filha, vai encostar no meu, a minha princesa. Esse ciúme, eu posso dizer porque eu sou pai de quatro filhas. E por mais que as duas mais velhas estejam já com 20 e poucos anos, 20 anos de idade, as duas mais velhas já exercem a função, já são adultas, eu posso dizer assim. Eu tenho as minhas pequenas em casa, eu fico olhando, meu Deus do céu. Mas será que vai vir um rapaz aqui carregar a minha filha para namorar? E aí? E aí, meu amigo? Vai acontecer! Acorda! Ninguém quer não, mas uma hora abraça e olha, ela vai te trocar pelo cara. Tu que é pai vai ser trocado. Eu fui! Você acha que não vai? Meu pai foi. Minha irmã está onde? Está lá em Palmas do meu cunhado, olha. Ela não está com o meu pai lá em casa, não. Seu divino está lá. O que adiantou? Não pode ser valente, pode ser zangada. Então, o poder público fica colocando coisas impossíveis. O pessoal não quer, não vai comprar bebida alcoólica. Como não vai? O pessoal compra até droga, meu filho. O pessoal compra maconha, que é proibido. Não vai comprar cerveja? Acorda, poder público! Agora, me diga aí. Se o poder público tem dificuldade em fazer fiscalização, aí é outra história. O poder público tem as ferramentas inteligentes para fiscalizar. Pode contratar pessoas sem licitação, pode contratar pessoas sem concurso público. Não contratou um monte de fiscal esses dias na rua aí? Não tem um monte de fiscal rodando na Côndigo de João Lima? Chamando a atenção do povo que está sem máscara, isso e aquilo outro? Aquele pessoal não é concursado, não. A polícia militar está fazendo um papel de fiscal de postura. É papel da polícia militar? Não. Mas o comandante Valdeone, que tem um coração desse tamanho, no intuito de ajudar, está tentando fazer. Aí, como se não bastasse essa loucura, vai ter o concurso da PM agora domingo. E os restaurantes estão fechados da cidade. Vai vir muita gente de fora. Os restaurantes estão fechados. A não ser aqueles restaurantes da BR-53, que estão em postos de gasolina. O que o poder público fez mais uma vez? Vai lotar esses restaurantes. Vai estar todo mundo amutuado um em cima do outro. Porque o restaurante do centro da cidade não pode funcionar. Porque os restaurantes que trabalham para poder diluir esse povo, não podem funcionar. É difícil entender. Será que tem que desenhar? Que quando eu restrinjo, eu aglomero pessoas? É isso? Quando eu restrinjo funcionamentos, eu coloco todo mundo junto? Se a ideia não aglomerar, o poder público deu um péssimo exemplo de gestão. Péssimo. Péssimo. É lamentável, né? É lamentável a falta de raciocínio mais inteligente para poder diluir as pessoas e dar a elas o distanciamento social, que é o que se prega. Dessa forma, não há distanciamento social. As pessoas estão se concentrando e ficando mais aglomeradas. É isso.